Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar pra vocês o caso de Mark Childersley. Mark Anthony Childersley nasceu no dia 31 de agosto de 1976 em Berkshire, na Inglaterra, filho de John e Lavina Childersley. Ele tinha mais dois irmãos e morava em uma casa pequena de apenas um quarto com seus pais e seu irmão. Ele foi descrito como sendo uma criança muito estudiosa, carismática, cheio de amigos e muito feliz. E sempre que podia, adorava dar voltas no quarteirão onde morava em sua bicicleta dourada. No dia 25 de maio de 1984, chegou na cidade onde ele morava um parque. Esse parque se instalava na cidade quatro vezes ao ano. Era uma tradição. Toda a população adorava se distrair lá. Mas quem adorava mesmo eram as crianças. Eles aproveitavam que estavam em períodos de férias escolares. E assim que esse parque abria, que era às 18 horas, todas as crianças se encontravam lá pra andar nos brinquedos. O Mark, nessa época, já estava com oito anos de idade. E como todos os garotos da região, ele ia todos os dias se divertir com seus amigos nesse parque. Na tarde do dia 1 de junho, o Mark conheceu um homem do lado de fora desse parque que lhe deu uma moeda de 50 centavos pra ele comprar doces. Esse homem também disse ao garoto que mais tarde estaria nesse parque. E se eles se encontrassem, ele pagaria pra que ele andasse no bate-bate. Quando esse encontro aconteceu, o parque ainda não estava aberto. Por isso, a criança pegou a moeda, foi até um mercadinho local, comprou alguns doces e voltou pra sua casa. Naquele mesmo dia, pouco depois das 17h30, o Mark saiu de sua casa, em sua bicicleta, pra ir até esse parque. Ele se despediu da sua mãe e disse pra ela que voltaria pra casa até as 19h30. No meio do caminho, ele se encontrou com mais dois amigos. Eles conversaram um pouco e combinaram de se encontrar no parque mais tarde. O tempo foi passando e a hora que ele disse que ia voltar pra casa pros seus pais, chegou. E ele não voltou. Às 8h, os seus pais foram até esse parque pra procurar por ele. Mas eles encontraram apenas a bicicleta dele acorrentada a grades próximas ao lugar onde o parque estava instalado. Eles então voltaram pra sua casa, na esperança de que o Mark já estaria lá. E eles apenas tinham se desencontrado. Mas, infelizmente, ele também não estava lá. Os pais dele então saíram pra procurar por ele pela rua onde eles moravam. Perguntaram a alguns vizinhos se tinham notícias da criança, mas ninguém sabia de nada. Dessa forma, às 22h, a Lavínia ligou pra polícia pra poder comunicar o desaparecimento do seu filho. As buscas começaram imediatamente. A polícia realizou uma busca intensiva e completa na região. Isso incluiu o uso de helicópteros pra procurarem em rios, riachos e lagos próximos. Os policiais falaram com todos os donos das barracas que tinham no parque. Mais de 100 policiais estavam fazendo as buscas por toda a cidade. O tempo foi se passando e, como os policiais não tinham nenhum avanço nas investigações, eles colocaram cartazes com a foto da criança desaparecida em todas as delegacias do país. E esse caso também passou em todos os noticiários da região. Após essa repercussão, no caso, os policiais receberam cerca de 400 ligações com pistas do que teria acontecido ao Mark. Algumas dessas pessoas que tinham feito essas ligações disseram que tinham visto uma criança com as descrições bem parecidas com a do Mark sendo arrastada fora do parque por um homem por volta das 19h às 20h do dia em que ele desapareceu. Porém, uma coisa que atrapalhou muito as investigações foram que os policiais receberam vários relatos conflitantes. Uma testemunha disse ter visto um menino que parecia o Mark sentado em um estacionamento com a sua bicicleta do lado às 20h e 10h da noite do dia do desaparecimento. No entanto, a bicicleta dele foi encontrada acorrentada a grades por seus pais exatamente no mesmo horário desse avistamento. Após esses relatos, a polícia filmou seu primeiro vídeo de reconstituição nos mesmos lugares onde algumas pessoas disseram ter visto a criança desaparecida. Cerca de um ano depois, uma segunda reconstituição policial foi filmada. Essa incluía fotos e um ator se passou pelo homem que algumas pessoas disseram ter visto levando a criança à força. Essa reconstituição passou em alguns noticiários e a Lavínia também se pronunciou solicitando a ajuda da população para localizarem o seu filho. No geral, a polícia recebeu mais de 2.500 pistas em potencial, porém poucas evidências concretas. No dia 7 de junho de 1994, os policiais receberam duas ligações anônimas onde essas pessoas disseram para eles para irem falar com uma pessoa que estava trabalhando no parque no dia do desaparecimento de nome Martin Erling, que de acordo com essas pessoas, esse homem era o responsável pelo desaparecimento da criança. Os policiais localizaram o Martin e o levaram até a delegacia para fazerem um interrogatório. Sem muitos rodeios, ele confessou ter sequestrado o Mark e o levado para sua casa, que ficava bem próximo de onde o parque estava montado. Ele teria agredido a criança e depois tirado a vida dela. O Martin, então, foi preso, mas ele mudou sua história tantas vezes que ela acabou se tornando duvidosa. E isso fez com que os detetives não parassem de investigar esse caso. E, de fato, eles descobriram que o Martin, na verdade, não tinha feito nenhum mal à criança. Ele tinha um álibi. Várias pessoas se apresentaram para a polícia, falando que tinha visto ele trabalhando no parque durante toda a noite em que o Mark desapareceu. Os policiais juntaram todos esses testemunhos e chegaram à conclusão de que o Martin não teria tempo suficiente para sequestrar a criança, levar até a sua casa e depois voltar para trabalhar. E, depois de um tempo, ele também confessou ter inventado toda essa história. Dessa forma, ele foi solto sem nenhuma acusação, nem mesmo a de mentir e confundir a investigação. Cerca de dois meses depois, um homem no qual não divulgaram o nome foi até a delegacia para falar para os policiais que acreditavam que o seu amigo de nome Sidney Charles Cook tinha algum envolvimento no desaparecimento do Mark. Ele disse que, na época desse desaparecimento, o seu amigo estava agindo de uma forma muito estranha. Ele fazia alguns comentários que dava a entender que ele sabia o que tinha acontecido com a criança. Porém, na época, esse homem simplesmente deixou esses comentários passar. E, conforme o tempo foi passando, ele não viu mais nada de suspeito no Sidney. Por isso, não tinha falado sobre ele para a polícia antes. De toda forma, ele sempre teve essa dúvida se o seu amigo tinha algum envolvimento nesse desaparecimento ou não. Por isso que, mesmo depois de algum tempo, ele decidiu falar sobre as suas suspeitas para os policiais. Dessa forma, no dia 16 de agosto, a polícia vai até a casa do Sidney, em Londres, para conversarem sobre esse caso. Quando perguntaram a ele onde ele estava na noite do desaparecimento da criança, ele disse que estava trabalhando em uma feira em frente à delegacia de polícia de West Handel, em Londres. Os policiais checaram esse álibi com a proprietária da feira. E ela confirmou que, no dia em questão, ele estava trabalhando sim para ela. O Sidney havia começado a trabalhar em feiras e parques na década de 60. E isso permitiu com que ele viajasse por todo o Reino Unido. Ele não tinha histórico criminal e parecia ser uma pessoa muito simpática e confiável. Sem mais o que investigarem sobre o Sidney, ele foi desconsiderado como suspeito desse caso. O tempo foi se passando e esse caso esfriou. Até que, em 1989, a polícia de Londres abriu uma investigação sobre o desaparecimento de crianças no país na década de 70 e 80. Como parte dessa investigação, em dezembro de 1990, um membro de uma gangue que agredia crianças, chamado Leslie Patrick Bailey, foi interrogado. Esse homem já tinha sido acusado de ter tirado a vida de outras duas crianças. E já estava na prisão cumprindo pena por esses crimes. Os policiais só foram falar com ele sobre o desaparecimento do Mark, porque eles conseguiram com outro prisioneiro, que era inclusive colega do Leslie, um mapa que aparentemente mostrava onde o corpo da criança estava enterrado. Eles também conseguiram uma carta endireçada a outro membro dessa gangue, de nome Sidney Cook. O mesmo homem que os policiais haviam visitado em Londres. E que o descartaram como suspeito depois de terem confirmado seu álipo. Assim que os policiais questionaram Leslie sobre esse mapa e essa carta, ele confessou que sua gangue, que na verdade era liderada pelo Sidney, tinha tirado a vida do Mark. No dia do desaparecimento da criança, o Sidney foi até o parque que estava tendo na cidade e disse para a criança que tinha em seu carro alguns doces. O garoto então foi com ele em direção ao carro. Mas conforme foram se afastando do parque, o Sidney o agarrou e o colocou à força no carro no banco de trás. Lá já estavam Leslie e o outro membro da gangue de nome Leonard William Smith. Ele que ficou segurando o garoto no carro para que ele não chamasse a atenção. Eles então foram para a casa do Sidney, que não ficava muito longe de onde eles estavam. Na casa do Sidney, outro membro dessa gangue chegou. Um parente do Leslie, de nome Odi Bob. Ele era uma pessoa que tinha problemas mentais. Seus pensamentos correspondiam à de uma criança de 8 anos de idade. Bom, com toda a gangue reunida, do que eles chamaram de festa, o Sidney deu à criança um copo de leite misturado com relaxante muscular. E quando o Mark já estava praticamente inconsciente, os quatro homens o agrediram. Essa tal festa durou cerca de uma hora, até que o Leslie percebeu que a criança já não tinha mais vida. Porque provavelmente ela tinha tomado uma quantidade muito alta de relaxante muscular. Dessa forma, todos seguiram para suas casas como se nada tivesse acontecido. Deixando a responsabilidade de sumir com o corpo para o Sidney. O Sidney nunca admitiu ter feito algum mal contra o Mark. Judicialmente, ele também não foi acusado de ter cometido esse crime. O juiz que estava à frente do caso considerou que a confissão do Leslie não era prova suficiente para acusá-lo. A essa altura, ele já estava na prisão cumprindo prisão perpétua por ter tirado a vida de outras duas crianças. O Leslie sofria de uma deficiência de aprendizagem leve, o que significava que ele tinha compreensão limitada. Quando ele foi julgado pelo crime contra o Mark, ele já estava na prisão por estar envolvido nos mesmos crimes que o Sidney. No dia 22 de outubro de 1992, ele se confessou culpado pela menor acusação de homicídio culposo e uma acusação de sodomia. E recebeu duas sentenças de prisão perpétua em 9 de dezembro de 1992. No dia 7 de outubro de 1993, outros prisioneiros tiraram a vida dele, o estrangulando. O Leonard também nunca admitiu ter participado desse crime. Nenhuma acusação foi feita contra ele sobre esse caso, pois o juiz à frente também considerou que a confissão do Leslie não era prova suficiente para acusá-lo. Porém, em dezembro de 1992, ele foi condenado a 10 anos de prisão por uma série de violações acontecidas 8 anos antes a uma criança de 6 anos de idade que ele cuidava. Em 2006, ele faleceu de AIDS na prisão. Após essa investigação, os policiais escavaram o local que estava marcado no mapa que o Leslie havia desenhado à mão. Porém, nada foi encontrado lá. E o corpo do Mark até hoje não foi encontrado. Em 2019, a família dele fez um último apelo ao Sidney para que ele contasse aonde o corpo estava enterrado. Mas infelizmente não parece que ele tem a mínima intenção de falar isso. Bom, foi confirmado que todos esses homens faziam sim parte da gangue que abusava de crianças. Mas apenas o Leslie foi considerado o culpado de ter cometido esse crime, porque só ele confessou. Apesar de não terem sido condenados por esses crimes, os que ainda não faleceram vão passar o resto da vida na prisão. Estima-se, inclusive, que essa gangue fez mais de 8 vítimas. Mas se nenhum deles confessar, não saberemos ao certo o verdadeiro número de vítimas que eles fizeram. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!